Esquecendo todos os problemas lá fora, dando condições para que amigos espirituais possam também estar aqui para assessorar a nossa reunião que se inicia neste momento, com nós encarnados e também os nossos irmãos desencarnados que já se encontram aqui para mais um estudo nesta noite e que possamos aprender um pouco mais sobre o passe, sobre esse medicamento tão necessário que neste momento nós estamos solicitando através dos nossos irmãos desencarnados, médicos da espiritualidade, enfermeiros, amigos nossos. E peço que durante esta leitura do trecho de hoje, enfermeiros de espiritualidade possam derramar sobre mim um passe para amenizar um pouco este sintoma gripal da qual eu sinto neste momento, que eu possa me sentir melhor com os medicamentos. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus e dos amigos e dos trabalhadores do nosso lar, Damos início a mais a esta reunião, que assim seja. Que assim seja. Então, nesse livro que nós estamos chegando no final agora, ele está seguindo, ele colou num instrutor chamado Alexandre. Então, o Alexandre mostrou para ele todos os trabalhos que acontecem numa casa espírita. Trabalho de psicografia, trabalho de desobsessão, falou dos vampiros, o que impede as pessoas, um que não queria desencarnar, outro que não conseguia. Mostrou todos os atendimentos, então, que a equipe espiritual realiza numa casa espírita. E hoje ele está falando, então, do passe. Então, primeiro o Alexandre explica para o André Luiz que para o trabalho de passe, existem equipes preparadas, técnicos com muito treinamento no plano espiritual. E eles precisam do encarnado como doador de fluido, mas quem faz um trabalho de passe é a equipe espiritual. Então, ele diz que para o encarnado basta a boa vontade e com a boa vontade, esse encarnado prestando atenção na inspiração, que é como a equipe espiritual trabalha com os trabalhadores, eles vão inspirando e esse médium, então, vai deixando os maus hábitos alimentares, a bebida, o sexo desregrado e tudo isso, daí, então, impede a doação de fluidos positivos. Aí, então, ele vai na casa espírita e entrega o André Luiz aos cuidados do Anacleto. O Anacleto é o responsável pelos cuidados daquela casa. Então, o Anacleto traz o contrário Luiz, dá o trabalho de passe embora aqui. Também está com o privado, se ela está com a mesa ao lado do encarnador, e ela tem uma chassura na mutação. Aí, o Anacleto explica que ela teve uma discussão dentro dela, e se veria o sentimento dela. Então, essa clube preta está pujada no região do cardíaco. Então, o Caprico passa, ele consegue dissolver essa... O que ela tem? E ela começa a se sentir bem. Aí, ele vai a um outro cara aqui, e esse cara já tinha um início de progresso espiritual nas outras vidas. Mas, nessa vida aqui, ele estava num confronto com as ideias dele mesmo. Ele tinha tendências com as quais ele lutava, e isso daí tinha deixado a tal da mancha preta na região do fígado. Então, o Caprico disse que isso é muito perigoso, porque o fígado, que é o filtro do sangue, que estava deixando passar, pega instâncias que poderiam ser finais, perturbar a saúde dele, chegando até ocasionar a morte. Então, é feito também o trabalho de passe. Feito com a diluição, é trazido essa mancha para a superfície, e o técnico que está aplicando o passe, vai trazendo com a mão e vai retirando esses fluidos do cinto de pão. Então, nós, talvez, está a surpresa com todo esse ensinamento aí. Ele realmente, quando tinha um trabalhador no serviço de passe, estava sempre acompanhado por um espírito especializado com ele. Então, esse trecho do livro, que nós já lemos na semana passada, está explicando, então, que o grande trabalho no serviço de passe é feito pela espiritualidade. Outra coisa que nós vimos também é que a pessoa que não é espírita, que não frequenta uma casa espírita, ela pode receber ou numa igreja católica, numa igreja cristã, no centro de banda, no centro budista, de qualquer forma, a equipe espiritual vai arrumar pédio em oração para acontecer os fluidos necessários, e a pessoa ir orar como nós vimos agora há pouco. O nosso amigo que deu a abertura orando, então, a chance deles fazerem esse trabalho fica muito mais fácil, porque tem o ouvido do encarnado, tem a vontade da pessoa que precisa da assistência, e fica mais fácil para eles. Vamos iniciar a leitura, então, no final desse período. Está escrito assim, Anacleta continuou de pé e aplicou-lhe um passe, um pouco de jeito de... Sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão, vagarosamente, até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos e radiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem de escura se fizer opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob um fluxo vigoroso do magnetizador em emissão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Mais alguns minutos e nós nos encontramos diante de uma senhora grávida em sérias condições de enfraquecimento. Anacleto deteve-se mais respeitoso. Aqui, disse ele, sensibilizado, temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídos. Profunda anemia invade o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. O marido é parcamente renumerado e a esposa é obrigada a vigílias, noite adentro, a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão e a sustenta no presente drama biológico. Em seguida, indicou a região do útero e ponderou. Observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Efetivamente aderindo ao saco de líquido aniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções dentro do sublime laboratório de forças geradoras. Dando-me a perceber seu fundo conhecimento da situação, Anacleto continuou. Se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do quepeblasto. E o fim da luta será o aborto inevitável. Dá uma paradinha aí, senhor. Então, vamos lá. Nós vimos o caso desse senhor que já tinha algum conhecimento e lutava contra as tendências dele que tinha esse problema no fígado, né? Então, nós vemos o técnico de passes aplicando um passe longitudinal, quer dizer, de cima para baixo e parando a mão vagarosamente na região do fígado. Então, os dedos dele parecem que tocavam o fígado, os dedos do técnico espiritual, o espírito que está aplicando o passe. E essa nuvem escura, então, que ele tinha no fígado foi se desfazendo pouco a pouco. O fígado voltou à normalidade plena, tá? Então, resolveu o problema, tá? Mais alguns minutos, então, eles foram atender uma senhora grávida em séria condições de enfraquecimento. Essa irmã necessitada de recursos fluídicos porque ela estava com anemia profunda, tá? Então, ela soube alimentada. O casal, ela e o marido, passavam por dificuldades. O marido recebia muito pouco e ela era obrigada a dormir menos. Então, fala a vigília, noite adentro, para auxiliar na manutenção do lar. Mas a prece representa para esse coração materno um algo mais. Então, ela tem merecimento, tá? Ela é uma pessoa que, com todas as dificuldades, tem prece. Então, na casa espírita, vai ser fácil essa existência que ela vai receber, que nós vamos ver agora, então. Ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam. Em seguida, o Anacleto mandou André Luiz, que é um médico, observar a região do útero. E ele viu manchas escuras no líquido amniótico que envolve o feto ali na bolsa dentro do útero da senhora, tá? Então, o Anacleto disse, se essas manchas atravessarem o líquido, então é perigoso dela sofrer um aborto. Então, você veja bem, as dificuldades, mesmo com as preces, ela está na casa espírita para receber auxílio, porque ela está numa situação física delicada, ela está com um problema de anemia. Vamos continuar a leitura, então, para ver esse socorro, esse atendimento aqui, que é muito interessante. Como ouvidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que lhe seria o filho no porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração explicando. Não obstante a fé que lhe exorta o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue frutar-se de toda a tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Há seis dias, permanece desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos precisos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro que se apoia na coragem e na resignação da mulher. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica em condições anormais e, por isso, vêmo-las congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Estupefato, ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares recomendando-lhe alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente, atuou-lhe por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma como se quisesse aliviar-lhe a noite. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas se reuniam compregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro. Sobre o fluxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídico par da senta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Intensificando minha admiração, o novo companheiro dando os passos por terminado esclareceu. Não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor de urina, será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Dá uma paradinha, Zé. Então, vamos lá. Mesmo ela tendo fé, a nossa amiga não consegue furtar-se a tristeza angustiosa. Então, o principal problema dela não é só a falta de alimentação, porque eles estão numa dureza, ele tem dívida que está para vencer. Então, há seis dias ela permanece desalentada e aflita. Então, essa é a causa dessa nuvem par da senta que ela tem no líquido amniótico, tá? Então, além de suportar a carga de pensamento destruidores dela mesmo, ela vem sendo obrigada a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro. Então, é o casal que está muito desesperado com as dívidas e tudo, então, é por isso o problema dela, tá? Muito mais do que a falta de alimentação. então, o que está provocando a nuvem escura é esses pensamentos angustiosos do casal, tá? Anacleto chamou um dos auxiliares e deu uma ordem, mas na frente nós vamos ver o que esse auxiliar foi buscar. E continuou com a imposição de mão sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar, cuidando ali da parte de pensamento dela, aplicando uma energia magnética para ela ter mais ânimo, mais esperança, em seguida ele começou a fazer um passe rotatório na região uterina. Nesse passe rotatório ele foi aglomerando aquela matéria que era uma nuvem, como ele explicou no líquido, como se fosse numa bolinha. Então, reduzida a bola de fluidos, ele transferiu para o interior da bexiga, porque ele disse que talvez pela fraqueza dela, ele não deveria aplicar tanto o fluido magnético assim, que quando na bexiga, aos poucos ela polia essa matéria para fora. Vamos continuar a leitura, então, que continua. Foi então que se aproximou de Anacleta. O servidor a quem me referi, trazendo-lhe uma pequenina ânfora que me pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tomou a zeloso que falou, agora é preciso socorrer a organização fetal. A alimentação da genitora por força de circunstâncias que independem de sua vontade tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas velocidades uterinas, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio para o embrião. expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que for a testemunha, considerou-o generoso auxiliador. não podemos abandonar nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias no momento quando procuram a cooperação precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará depois da morte do corpo novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro, cujos rins pareciam envolvidos em crepe nido, tal a densidade da matéria mental fulminante que o cercava. Aplicou-lhe passos longitudinais com muito carinho e fim da operação observou-o. Um dia, compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. o chefe da assistência marinética ia estender-se, talvez, em considerações educativas. Mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso. Dá uma paradinha aí. Então, vamos lá. Ele tinha mandado aquele servidor ir buscar algo. Então, é bom quem está acompanhando o nosso trabalho perceber que isso tudo está acontecendo na esfera espiritual. dentro de uma casa espírita, mas são espíritos que estão trabalhando. Então, esse anacleto chamou um auxiliar e mandou buscar uma pequenina ânfora. É um potezinho que continha essências preciosas. Então, ele falou que era preciso socorrer a organização fetal. Quer dizer, aquele feto que estava com a alimentação da genitura, da mãezinha, não era suficiente. Então, por isso, essa substância luminosa foi aplicada para fornecer o oxigênio para o embrião. Então, a anemia da senhora fazia com que ela não tinha o que era necessário no sangue dela para alimentar o feto. Então, você veja que no plano espiritual eles têm o risco que foi aplicado para alimentar o feto. Coisa que eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, tá? Mas, aí, está Luiz revelando para a gente o que que acontece com o estado espiritual. Não podemos abandonar nossos irmãos de carne. No momento, quando eles procuram uma cooperação. Então, Jesus falou, bate que a porta abre. você procurou a equipe espiritual se sente responsabilizado através da peça. Você vê a oração, eles vão, o cara está pedindo, vamos ver o que que dá para fazer, tá? Então, você veja aqui, nesse caso, quanta coisa dá para fazer. Isso favorece o intercâmbio entre as duas esferas, oração. Exército de trabalhadores desencarnados se movimenta em toda parte, como eu disse, em todas as religiões, tá? até mesmo que não tem religião nenhuma. Se tem um coração bom, se tem o hábito da organização, consegue resolver muita coisa também, tá? O hábito bem encontrará depois da morte do corpo muito trabalho, desde que ele queira trabalhar, tá? E onde ele se desenvolverá infinitamente, o amor e a sabedoria. Então, está falando que essas equipes que trabalham, que são infinitas, no plano espiritual. Estamos vendo o André Luiz aprendendo, se especializando. Então, vocês imaginam os conhecimentos médicos que ele está adquirindo. Desde que ele tenha sido cientista, ele está encarnado para qualquer vida. Ele está tão conclusivo para o Brasil que a gente não tem que se aplicar o conhecimento desse símbolo. do Brasil. Ele está pedindo para o Brasil. Então, vocês podem atender agora o Anacleto, o senhor. Esse senhor está pedindo a regia 15. Então, ele foi aplicando as unidades e ele não vai fazer nada. E vai entender que a presença não tem esse tempo. Então, mais um mesmo pensamento que acaba perdendo o tratamento. Então, a Cléda ia fazer uma explicação e eu chamava o Anacleto. Vamos ver se Maria receber a sua orientação num caso de décima vez. Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço que acusavam enorme desequilíbrio. Lastimado, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa periquição. entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após dez vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue assim mesmo, até que adote nova resolução. dirigindo-se auxiliar a santo poderá oferecer de melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os ricos. Percebendo meu espanto, Anacleto explicou, nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos malhos alíquios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamos-nos dos ruídos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, por dez vezes consecutivas, a título de denimerência espiritual. Todavia, se as dez oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores a sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos para que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Depois dele gerar pausa e sentindo que eu não me atreveria a interromper os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista, não se acautela contra o ato de encolarizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que eles frutam acompanhado. Tornou-se por si mesmo o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio o nosso grupo em busca de melhoras e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe à consciência a prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de três meses e durante esse tempo já lhe fizemos as dez operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas não só dos pensamentos de angústia e britália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora, temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A SOS, com a sua experiência forte, aprenderá licenças novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. profundamente edificado com o processo educativo, ousei perguntar qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza. O interruptor, porém, assumindo atitude discreta, contornou a pergunta e respondeu. varia de acordo com os motivos. O efeito obedece a causa. Dá uma paradinha aí que essa é para os papapás, né? Então, a gente que trabalhou na Casa Espírita, a gente percebe que tem pessoas que a gente chama jocosamente de papapás, né? Então, veja aqui, eles fazem um atendimento, nesse caso aqui, dez vezes. Aí, o técnico lá que ia aplicar a passe nele foi falar com o anacleto que é o responsável pelo serviço de passe. Ó, vem aqui e dá a tua opinião porque nós temos um caso aqui de décima vez, tá? Então, ele estava com perturbação no baço, fígado, baço, enorme desequilíbrio, tá? Então, o anacleto está falando, lastimável, né? O chefe aí, o anacleto. Apenas podemos dar uma aliviada. Agora, após dez vezes de socorro completo, quer dizer, que ele já tinha ido com o mesmo problema durante dez vezes, foi tirado tudo, excluído, ele ficou zerado. Agora, então, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram, não de fortalecer os erros. Quer dizer, ele erra, vai lá, tira, erra, vai lá, tira, erra, vai lá, tira, depois a décima vez, então, deixa ele com os fluidos perniciosos aí para ele aprender, tá? Então, fica bem claro, não é um castigo, esse cara não está aprendendo, ele vai, retira os fluidos deletérios, e ele não muda nada, então, nosso esforço educativo, a dor que instrui instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Então, sem dor, ele nunca vai mudar, vai ficar aqui, toma paz, toma paz, toma paz, eles atendem dez vezes, depois, então, deixa ele construído dele para ele aprender, tá? Então, a perturbação, o desequilíbrio, o sofrimento vai fazer ele cair na real, pensar na vida, né, meu? que é tudo consequência dos seus próprios atos, tá? Por dez vezes consecutivo, eles atendem, depois disso, então, eles deixam o cara entregue, todas as vezes que você vai numa casa espírita, você assiste palestras, você conversa, você tem instruções superiores, né, e não está resolvendo nada, então, vamos deixar ele entregue a sua própria obra, tá? Esse homem, ele simpatiza com as atividades espiritualizantes, mas ele gosta de provocar risco, discussões apaixonadas, desperta incessantemente a fóleira e a mágoa dos que desfrutam a sua companhia, então, ele é um cara chato, tá? Centro de convergência de intensas vibrações destruidoras, então, por essa atitude dele, mesmo sendo simpatizante da espiritualidade, com as rixas que ele provoca, ele atrai muitas vibrações destruidoras, buscamos orientá-lo no amor cristão, porém, ele não ouve, frequenta-nos há mais de três meses, nós conhecemos gente que frequenta a casa espírita há muito mais tempo, tá? Tomou muito mais do que dez paz, então, seria interessante eles lerem esse livro e ver que a espiritualidade tem esse perto de dez vezes, tá? Mas também dos pensamentos que fabricam para si mesmo, tá? Ele que fofa em tomações, agora, ele vai ter que aprender novas lições, mais tarde, que vai receber o seu corpo completo novamente, então, tem um pra ele de cair na real, né? Então, a lei de politização até conseguiu o que? Enquanto eu me perdia em profundas considerações de ordem superior, depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza e intensidade a função da dor no campo da justiça edificante. Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovava minhas concepções referentemente a socorros e corrigendas. O senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar o livro educado. Foi Alexandre que, ao reaproximar-se de mim, chamou-me à realidade. Os trabalhos haviam terminado. Abraçando-me às despedidas, Anacleta acentou-o. Será sempre bem-vindo. Volte ao nosso setor quando quiser. Seu concurso ser-nos a valioso estímulo. não encontrei expressões para corresponder à generosidade unida, mas creio que o devotado auxiliar compreendeu-me com o olhar de profundo reconhecimento. E, acompanhando o meu instrutor de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que meu entendimento se dilatava como se nova fonte de luz me borbulhasse no coração. então, agora nós encerramos o capítulo 19, né? Então, só comentando aí, depois de partir dos laços carnais, o André Luiz está falando, a gente consegue compreender com mais clareza e consegue compreender melhor a função da dor. Então, quando a gente está encarnado, a gente é muito reclamão, né? Poxa, mas eu, o que eu fiz para merecer tanto sofrimento? A gente nem sabe o que é sofrimento, tá? Então, às vezes, tem pessoas que são tão mal preparadas espiritualmente que ela fez um pequeno corte, uma unha encravada, um calo que está pegando no sapato e ela acha que ela sofre muito. Então, tem, por outro lado, pessoas que estão com doenças muito mais sérias, e elas aguentam até bem uma quantidade de dor que a maioria de nós não aguentaria. Por quê? Porque em desdobramento, tanto um como o outro sabe o porquê da dor. Então, aquele que está com uma doença terrível que provoca muita dor, ele, desdobrado durante o sono, ele tem conhecimento que aquela dor está trazendo muito benefício para ele, tá? Então, um desencarnado, partindo dos braços carnais, você vai ter uma compreensão melhor. Mas à noite, se você tiver uma oração e pedir ao seu mentor que explique para você o porquê dessas dores que você está passando, provavelmente, você vai desdobrar dos braços carnais durante o sono. E você vai ter uma explicação disso. E você vai voltar para o corpo e não vai se lembrar de nada que aconteceu. Mas você vai passar a suportar melhor as dores, porque você vai saber que nunca é um castigo, tá? O senhor ama sempre, mas o senhor não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir, educar, o quê? O espírito, tá? Então, nós somos espíritos que existíamos antes de nascer. Nascemos nesse corpo de carne e passamos por isso tudo que viemos passando durante a vida, porque estamos aperfeiçoando, polindo, educando o corpo espiritual que está célula a célula ligada ao corpo de carne. Encerramos o capítulo do Paz. Alguém quer comentar alguma coisa? No caso desse senhor aí, que por dez vezes recebeu essa ajuda e vê que não melhorou, e se ele quiser buscar auxílio em outra casa espírita, vamos pôr um exemplo, já estou de saco cheio, venho aqui, não resolve nada, saia da casa, um exemplo, tá? Fiquíssimo, saia da casa de oração e vou, tipo, um outro centro espírita aí buscar ajuda, Paz. A equipe espiritual daquela outra casa já sabe do histórico dele, não sabe? Então, a gente aqui costuma fazer uma ficha, vai anotando na ficha, nós encarnados, mas o desencarnado, ele consegue perceber o pensamento do espírito. Nós já vimos nos estudos que nós já fizemos aí, o próprio André Luiz, que não é um chefe de um serviço especializado, ele é um aprendiz, ele já consegue perceber, ele afina a percepção dele, entendeu? Então, fica registrado, sei lá, no corpo espiritual da pessoa, você tem razão, tá? Então, eu vou dar um vai-paz, vou para outra casa, eu acho que não vai resolver não, eu acho que o pessoal vai perceber qual é a dele também, tá? esse espaço é feito lá no mundo espiritual, né? Isso, tudo que nós estamos vendo nesse livro, no livro Mensageiros, ele falou muito do que acontece na parte de encarnado, tá? Mas nesse livro Missionários da Luz, ele está falando só da parte do desencarnado, então, realmente, é uma casa espírita, a senhora que foi tratada do coração, estava na mesa, ao lado do treinador, e eles foram lá e aplicaram o passe, ela nem na cama de passe estava, entendeu? Então, é sempre a equipe espiritual que está fazendo isso tudo aí, tá, o Nelson? Ah, beleza. Pelo que eu entendi, os efeitos são maravilhosos, né? Então, eles têm recursos, né? Mas eles, como nós vimos no final do capítulo, aí, eles sabem que às vezes a dor, o sofrimento, conviver com esses fluidos deletérios vai ser um aprendizado para o espírito, tá? Então, nesse caso que nós vimos aí, eles atenderam dez vezes, né? Agora, vamos dar um tempo, deixa ele viver um bocado fluidos deletérios para ele ver o que é bom para a gripe, né? É, vai. Vamos para o adeus? Vamos lá. Então, esse é o último capítulo do livro, tá? Então, como eu falei, o livro todo, André Luiz está seguindo o Alexandre. E nesse último capítulo, então, é o Alexandre que vai dar adeus para a gente, tá? Então, nos próximos livros, provavelmente, não vamos ter mais o Alexandre. Vamos começar a leitura, então. Esperava continuidade. Nos meus novos estudos em companhia de Alexandre, todavia, com surpresa, o meu amigo Lízias foi portador de um convite que me destinara ao caritativo instrutor. Tratava-se de uma reunião de despedidas. Leia a mensagem pequenina e delicada, erguendo os olhos para o mensageiro. Erguendo os olhos para o mensageiro. Despedidas? Perguntei. Esclareceu-me Lízias, presuroso. Sim, Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige a planos mais altos, desempenhando tarefas de sublima expressão que ainda não podemos compreender. Creia, devo a partir amanhã em companhia de alguns mentores que lhe são afins e deseja apresentar despedidas aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. E os trabalhos da crosta? Davi, não é Alexandre um dos instrutores diretos de um dos grandes grupamentos espiritistas que conhecemos? O companheiro respondeu com segurança. Naturalmente, já foi providenciada a substituição devida, de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere. E sentindo talvez a mágoa que me invadiria o espírito, Lízias comentou, o que lhe posso assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se às esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus, com o enriquecimento de si mesmo para sermos mais útil. Entretanto, objetei, far-nos há muita falta. Sinto que nos deixará em meio da tarefa, quando tanto necessitamos de seu concurso valioso para o aprendizado. Lízias percebeu a natureza passional de minha ponderação de Edagio Filho. Nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que sua excursão fosse muito longa e plenamente consagrada ao repouso recreativo, cabe a nós outros seus devedores, a participação da alegria e os seus elevados merecimentos. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer vibrando de júbilo e esperança com as realizações corvindoras para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos a fim de não sermos ingratos. Aquela observação teve a virtude de acordar-me à consciência. Coloquei-me no equilíbrio emocional dispensado. Modifiquei a atitude íntima reagindo contra as primeiras impressões que a notícia me causara. O bondoso amigo compreendeu, sorriu e acentuou. Aos demais, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado nos cursos diversos em que se apresenta chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Que melhor testemunho de assiminação poderemos dar ao instrutor amigo que odeia receber o campo de serviço em que a sua bondade nos iniciou até que ele volte da provisória excursão? É verdade, esclarecedor. E reanimado pela palavra esclarecedor do companheiro, conversamos por abençoados minutos, prometendo-me lísias regressar ao preto pússico a fim de seguirmos juntos para a reunião referida. do Felipe. Dá uma paradinha aí. Então, o André Luiz é um barato, né? Então, ele se apegou a esse Alexandre, né? Nós vimos no livro aí que o Alexandre trouxe muito conhecimento para ele, ele está apegado. E aí, chegou o Lísias. Vocês lembram do Lísias? É o primeiro amigo que o André Luiz fez lá em nosso lar. Ele estava ainda no hospital e o Lísias era o visitador. E depois, quando o André Luiz recebeu o alta do hospital, o André Luiz foi morar na casa do Lísias, né? Então, o Lísias veio trazer para o André Luiz um convite e uma reunião de despedida. O Alexandre está deixando esse nível vibratório para a cidade e nosso lar para responsabilidade nos planos mais altos. Então, a gente já comentou nos outros estudos que os planos espirituais é como uma cebola em camadas. Então, nós estamos na crosta, acima da crosta tem um umbral grosseiro, um umbral médio, um umbral mais sutil que é onde está a cidade e nosso lar, que é onde eles estão e acima, então, tem níveis vibratórios mais altos, que não foi muito explicado para nós como é, não. André Luiz até foi nesse nível onde vivia a mãe dele em desdobramento. Você veja que interessante, o espírito precisou, está muito cansado, dormir, para o espírito desdobrar do corpo espiritual sair nesse mundo mais elevado, nesse plano mais elevado, que é para onde o Alexandre está indo, tá? Exercer tarefas de sublime expressão e não podemos compreender. Quem que não pode compreender? O Lisas, o André Luiz, que estão na cidade do nosso lar. Para nós, aqui encarnados, a cidade do nosso lar é o paraíso dos espíritos. Mas, você veja que é uma camada interna da cebola, tem camadas superiores e quem está mesmo nesse nível elevado de nosso lar não consegue compreender. Então, foi providenciada a substituição. Ele não vai fazer falta, né? Porque o André Luiz já ficou todo queixoso, né? O irmão estava aprendendo tanto, agora o cara vai embora. Foi providenciada a substituição de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição de ensino, tá? Então, se a instituição de ensino está tendo aproveitamento suficiente, vai vir o substituto à altura, tá? O venerável orientador do Alexandre não vai esquecer. E lá das esferas mais altas, a única preocupação dele vai ser o serviço de Jesus, enriquecendo a si mesmo para ser nos mais úteis. Então, lá da esfera superior, ele vai continuar assistindo o pessoal da esfera não tão superior, mesmo o pessoal do nosso lar que está numa esfera bem elevada, tá? e o Ulisses então dá uma dura no André Luiz, nada de egoísmo, meu. Cabe a nós outros o bem, fazer o bem, vibrar de júbilo e esperança. Pô, nós somos aprendizes no Jesus, então Jesus falou muito de esperança, tá? Pé, esperança e fazer caridade, tá? É a principal dos três, os três principais ensinamentos de Jesus, né? Pé, esperança e caridade para sermos, para não sermos indolentes e improdutivos, tá? Não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. então não adianta eu aprender, eu tenho obrigações, tá? E todo aprendizado, um dia, chega ao fim, e aí não faço mais, chegou ao fim, me formei, agora não preciso fazer mais nada, precisamos desmontar esse aproveitamento da pátula, tá? Não tem serviço, não tem serviço, então, e o Ulisses vai, vai vir, vai ter que vai vir buscar o André Luiz. A noitinha voltava o prezado companheiro e pusemos-nos a caminho em agradável palestra. Contemplado de nossa colônia espiritual, o firmamento mostrava-se singularmente belo. Numerosas constelações brilhavam deslubrantes e a lua muito maior do que ao ser vista da costa planetária. Figurava-se mais acolhedora e tranquila. Distantes do bombardeio dos raios solares que renovam a vida incessantemente, as flores exalavam deliciosos perfumes, dançando de mansinho aos sopros do vento leve. Muitos aprendizes de Alexandre, comentava Lízias alegremente, virão visitá-la esta noite. Mantenham-nos à altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade. Concordava com esforço, lembrando-me das sublimes lições recebidas. Alexandre sabia fazer-se amar, superior sem afetação, humilde sem servilismo, orientador sempre disposto não somente a ensinar, mas também a aprender. Atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos sem qualquer desvário do eu. Profundamente interessado em cumprir os desígnios do pai e em aceitar nossa cooperação singela aproveitando-a. em virtude da sua abençoada compreensão àquele afastamento do instrutor embora temporário doía-me no espírito. Nessas disposições íntimas contra as quais reagia prudentemente alcançamos o belo edifício residencial onde se reunia a afetuosa assembleia. Entramos. Surpreendeu-me o salão magnificamente iluminado. não havia luxo decorativo no interior todavia o lampário em forma de estrelas irradiando claridade azul brilhante proporcionava para o ambiente uma expressão de misteriosa beleza de mistura com elevada espiritualidade. Delicados e simbólicos arabescos de flores naturais adornavam as paredes dando-nos a impressão de alegria e bem-estar. Apresentado por Lísias a diversos companheiros certifiquei-me depressa do pequeno número de aprendizes que ali se congregaria. Compareciam apenas os discípulos de Alexandre com permanência eventual em nossa colônia. 68 colegas inclusive 15 mulheres todos os presentes referiram-se ao mentor amoroso com palavras ecomiásticas. Éramos todos nós grandes devedores ao seu coração. verificada a presença de todos os convidados veio até nós o benévolo instrutor dividindo o carinho de suas saudações em cada um sem desperdício de atitudes exteriores. Era o mesmo Alexandre admirável e simples irmanando conosco deixando-nos inteiramente à vontade entendeu-se com todos nós individualmente a respeito de nossas tarefas estudos e realizações. Em seguida com toda naturalidade começou a falar-nos em tom paternal. Sabem vocês o objetivo da presente reunião. Quero apresentar-lhes minhas despedidas em virtude da ausência temporária a que sou compelido por elevadas razões de serviço. Notei pelo olhar dos circunstantes que a maioria partilhava comigo o mesmo desgusto. Devíamos intensamente àquele espírito sábio e benevolente. Depois de pequena pausa continuou. Dá uma paradinha nessa noite. Então, vamos lá. Muitos aprendizes de Alexandre virão visitá-lo essa noite. Alexandre sabia fazer-se amar. Então, ele era muito estimado pelos seus pupilos. Por quê? Porque ele era um servidor sem afetação. Ele era humilde, sem ser servilismo, sem ser piegas. Ele era um orientador sempre disposto não somente a ensinar, mas ele também tinha ouvidos para aprender. Então, sem desvario do eu. Então, ele não era um egoísta, um egocêntrico. Ele era uma pessoa muito estimada por esses aprendizes aí. Todos que estavam educando se despedindo dele. Então, o interessante é a descrição que ele faz que é um edifício residencial, um salão magnificamente iluminado. Não tinha de luxo, mas parece que o que impressionou o André Luiz foi o lampadário em forma de estrelas. Então, dá uma claridade azul humilhante. Então, esse ambiente tinha uma misteriosa beleza, muita espiritualidade. os discípulos de Alexandre que compareceram eram 68 colegas, inclusive no grupo tinha 15 mulheres. Eu achei interessante aqui porque quando você vê a minha espécie, você vê a maioria de trabalhadores encarnados são mulheres. E aqui, os discípulos do Alexandre, o Alexandre é um instrutor, a maioria é homens. Essa é uma observação coba minha. Então, 68, 15 eram mulheres. Era o mesmo Alexandre, admirável, simples, que estava ali na despedida. Então, em virtude da ausência temporária, ele falou que ele está temporário. se despedindo porque ele vai fazer serviços de elevadas razões. Mas se é temporário, ele deve voltar, então, para o nosso cargo, para o maior responsabilidade. Vamos continuar a leitura, então, para ver o que ele vai falar. Conheça a pureza do amor de vocês. Me dedicam e estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagam. É natural, somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade. Companheiros de luta construtiva, pesar-nos ia sobremaneira a separação de agora, não obstante efêmera, se não guardássemos no âmago da alma a luz do oscaricimento. Nesse ponto, Alexandre fez longo intervalo descansando seus olhos nos nossos como a percrustar-nos o íntimo e prosseguir. Alguns colaboradores aqui em muito devo endereçaram-me apelos para que permaneçam em nossa colônia de trabalho. De gentileza que agradeço como ouvido. Não vibra em minhas palavras qualquer proído de personalidade, mas estima recíproca fiel a com nós. demonstramos. Hoje, considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. É muito difícil descobrir o amor sem inchaça e a ele nos entregamos sem reservas. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. É bem verdade que nós encontramos uma assembleia de corações simples e amigos e não cabem nesta sala vastas e maciças considerações filosóficas para restringirmos ao abençoado setor do sentimento. Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem sem algemar-nos uns aos outros. Nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda do progresso da humanidade terrestre, em geral, tem sido tortuoso o caminho no qual pisamos sobre os ídolos quebrados. Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações. Repetem o curso em longas espirais de recapitulação porque temos sido invigilantes quanto aos caminhos altos. Verificando-se nova pausa em sua afetuosa e significativa exposição, observei que profundo respeito nos identificava a todos em face da palavra venerável. Temos criado muitos deuses à parte, continuamos com o convido, para destruí-los muita vez. em profundo desespero do coração quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Na procura do conforto individual em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução e sim a fuga da qual nos valemos com todas as forças de que somos capazes para adiar indefinidamente a ação impercebível da corrigenda ou do resgate. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal. É uma parodinha, senhor. Bom, ele, então, está conversando com o pessoal e está falando que ele não pode querer tomar o lugar de Jesus. Jesus tem que ter um lugar no coração dos aprendizes, não o Alexandre, tá? Bom, quase sempre os aprendizes têm a mania de idolatria, né? Ah, eu estou, eu gosto tanto do que eu aprendo com o Alexandre, com o que vai ser de mim sem o Alexandre. Então, ele está falando, isso é idolatria, tá? Então, esses nossos sagrados que nos unem de amizade não podem nos algemar uns aos outros, tá? Então, você vai ter uma convivência, vai ter uns laços de amizade, porque um instrutor dessa categoria realmente vai provocar isso tudo em você, mas você não pode se algemar a ele, tá? Então, ele fala aqui uma coisa muito interessante, e nós já tivemos muitas encarnações, tá? E muitas vezes as repetem o curso, por quê? recapitulação, porque nós temos sido invigilantes no caminho reto, então, em vez de ir no progresso espiritual, nós ficamos fazendo zigue-zagues, então, nós temos que recapitular, às vezes, várias encarnações, com a mesma lição, porque nós não tomamos um caminho reto, tá? Então, na procura do conforto individual, raramente nós encontramos a solução, então, o conforto individual é muito importante para mim, então, eu estou sempre fugindo de uma responsabilidade maior nos trabalhos, tá? E eu vou adiando indefinidamente essa ação de ir corrigindo ou de resgate, e ele fala ali que a gente vai que nem uma espiral, na espiral, você tem progresso, mas é um progresso lento, se você sair daqui e for fazendo em espiral, você está progredindo, mas se você sair daqui e ir em linha reta, o teu progresso é muito maior, então, é o que ele está observando para os aprendizes dele aí, tá? E não se algeme nos instrutores, não. Vamos lá, ele pousou em nós um olhar muito lúcido, onde víamos o reflexo de serena emotividade depois de longa pausa retomou as elucidações das despedidas. É por isso, meus amigos, prosseguiu então fraterno que o orientador consciencioso de sua tarefa não pode fugir das imperativas da evolução de seus tutelados. De quando em quando é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho nos surgiram o contrário. Junto do instrutor o aprendiz quase sempre apenas observa a distância, porém experimenta e age, vivendo o que aprendeu. É indispensável desenvolver os valores ilimitados, inerentes a cada um de nós, guardados como divina herança no potencial de nosso mundo íntimo. A proteção inconsciente que subtrai o protegido ao clima de realização que é próprio elimina os germens do progresso, da elevação do resgate individual. Estabelecer a dependência dessa ordem e criar o cativeiro do espírito que anula nossa capacidade de improvisação e estimula os vícios do pensamento. Fugemos ao condenável sistema de adoração recíclica em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Respeitemos-nos mutuamente na qualidade de irmãos congregados para a mesma obra do bem e da verdade, mas combatamos a idolatria. Bem queiramos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Todavia, cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Somos depositários de grandes lições da vida superior, polas em prática estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes é o nosso objetivo fundamental. Cada um de vocês tem obrigações em separado nos setores diferentes da atividade espiritual. Durante alguns meses, estivemos quase sempre juntos quando a oportunidade permitia. Associados na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos irmanam uns aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do oferta. É preciso enfrentar as perdidas do serviço conhecer a luta, testemunhar aproveitamento. Nunca me valeria da qualidade de estrutura para impedir o crescimento mental de vocês. A terra que nos é mãe comum reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Há multidões por toda parte escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam todos, e se agitam todos, vivem, e todos vivem, mas raros espíritos de nosso mundo tomaram posse da vida eterna. O campo de trabalho é vastíssimo. experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. O aprendizado fornece-nos conhecimento, a vida oferece-nos a prática, unamos a sabedoria com o amor na atividade de cada dia e descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que aguarda nosso concurso suficiente, pelo equilíbrio e compreensão. Não faltam instrutores benevolentes e generosos e, além disso, vocês devem aplicar as missões que receberam, orientando igualmente seus semelhantes em luta e os companheiros ainda frágiles. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência no vácuo. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. O imenso futuro de realizações sobre o Miscão Pai espera cada um de nós. Edifiquemos-nos, aceitando as experiências construtivas que nos convocam o esforço e a possibilidade maior. Estimo profundamente a consolação individual, mas, acima de nosso conforto, devemos procurar a libertação com Cristo. Incontestavelmente, a preleção era vazada em severidade afetuosa que, no momento, não sabia bem o coração, habituado às expressões de incessante carinho, mas tinha a virtude de acordar-nos para a verdade, chamando-nos a uma atitude de legítimo entendimento. Ainda aí, numa simples reunião de despedidas, Alexandre sabia ser grande e generoso, impondo-nos um equilíbrio que, de outro modo, não saberíamos conservar. Apesar da compreensão, tínhamos os olhos únicos. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa. Na companhia dele, havíamos aprendido sublimes ensinamentos. Forte e sábio, carinhoso e enérgico, exercitaram-nos as asas frágeis nos grandes voos de novos conhecimentos. Comparando nossa situação anterior à presente, observávamos evidente melhora geral. Como não lhe devemos vivermos a ele, abençoado amigo de todas as horas e limitados testemunhos de amor, dar uma paradinha que teve bastante coisa interessante aqui. Então, vamos lá. É necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo. Todo instrutor deve saber isso. O aprendiz, que observa a distância, ele não age como ele deveria. Então, tem uma hora que o instrutor tem que deixar o aprendiz aprender. É indispensável desenvolver os valores de cada um de nós, guardando como divina herança no potencial do mundo íntimo. Fujamos ao condenável sistema de adoração. Não vamos adorar o instrutor, não. Vamos combater a idolatria, ele fala. Vamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Mãos amigas ao nosso semelhante, estendendo as mãos amigas ao nosso semelhante. Não podemos descansar nas comunidades do afeto. Então, é muito bom eu estar na companhia do instrutor, aquele ambiente tranquilo, tá? Nós temos que enfrentar as asperezas do serviço, ele fala. A Terra reclama filhos esclarecidos na divina tarefa de redenção planetária. Então, nós estamos passando por uma transição do planeta. O planeta precisa de trabalhadores para fazer ajudar o povo a fazer essa transição do planeta, tá? Não é o planeta que vai mudar, é o povo que habita o planeta que tem que mudar. Todos vivem aqui, mas raro tomam posse da vida eterna. Então, são raros os que pensam na vida eterna, tá? Unamos a sabedoria com o amor. Não falta o instrutor. Vocês devem aplicar as lições que receberam. Não alimentemos saudades sem otimismo e sem esperança. Mais uma vez, ele falando aí, tá? Devemos procurar a libertação com o Cristo. Então, o mais importante de tudo sempre vai ser os ensinamentos de Jesus, tá? A separação dos bons é sempre dolorosa. Bom, vamos continuar a leitura que está no finzinho já. Creio que a maioria partilhava dos meus pensamentos. Chose. A maioria partilhava dos meus pensamentos porque Alexandre dando ideia de que nos ouvia as reflexões mais íntimas acrescentou. Vivemos ao Cristo, Jesus, todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições, as tarefas. O Espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. Achou, Sérgio? Achei. Dá só um tempinho. Ô, Nelson. Oi. Desliga seu microfone porque seu celular está desligando o meu som aqui. Tá. Beleza. Eu vou desligar. Só o microfone. Em seguida, o instrutor levantou-se. Em seguida, o instrutor levantou-se e sorridente abraçou cada um de nós dirigindo-nos palavras de incitamento ao bem e à verdade, enchendo-nos de coragem e fé. Equilibrados pela sua palavra esclarecida, os aprendizes não ousaram pronunciar qualquer exclamação. Filha da ternura indiscreta, estávamos todos edificados em posição serena e digna. Epaminodas, o discípulo mais respeitável de nosso círculo, tomou a palavra e agradeceu sobiamente, estampando nas afirmativas nossos sentimentos mais nobres e endereçando ao instrutor amigo nossos ardentes votos de paz e êxito na continuidade de seus trabalhos gloriosos. Vimos que Alexandre recebia nossas vibrações de amor e reconhecimento em meio de profunda emoção. Sua fronte venerável emitia sublimes irradiações de luz. Terminada a breve saudação do companheiro, pronunciou algumas frases de agradecimento que não merecíamos e falou. Agora, meus amigos, elevemos ao Cristo os pensamentos de júbio e gratidão, consagrando-lhe as inesquecíveis emoções de nosso adeus. Manteve-se de pé, cercado de intensa luz, safirino, brilhante, e de olhos erguidos para o óculos, estendeu os braços como se conversasse com o mestre presente, embora invisível, orando com infinita beleza. bom, César, vamos dar uma paradinha aí que esse é o fim do livro, acabou o livro. Então, agora ele vai fazer uma prece. Eu sugiro que a gente faça os comentários que for necessário fazer, porque depois dessa prece, então, nós podemos até usar essa prece como encerramento do trabalho de hoje. Se não tiver dúvida nenhuma, então, Alexandre vai se despedir para ir para a esfera mais alta e recomendando a gente que ponha em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo e sem se esquecer que Jesus é o divino intermediário entre Deus e nós. Então, por mais que a gente goste muito do instrutor que está passando as lições, a gente tem que ter sempre em mente Jesus, tá? Ele é o intermediário entre o Pai e nós. Alguém quer comentar alguma coisa? A de mim está tranquilo, agora. Bom, como nós já estouramos o horário, vamos usar essa prece, então, para encerramento do trabalho. E na semana que vem, então, nós vamos começar o próximo livro. O próximo livro é Obreiros da Vida Eterna. Esse livro vai ser muito legal. Ele vai acompanhar cinco desencarnes, como vai ser o desencarno dessas cinco pessoas. E nós vamos ver a casa transitória. Então, é um prédio, um edifício que levanta a voa, vai lá, tem o fogo regenerador. Vai ser formidável o próximo livro também, tá? Então, é isso aí. Vamos encerrar com a prece que o Alexandre está fazendo na despedida dele. Senhor, seja para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surgem espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demora. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraudaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje. Que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares. Nós queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal. Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão do teu plano divino. E ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes enrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora. No ilimitado amor que nos reservastes e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios. em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seria. A comovedora prece de Alexandre fora a última nota do maravilhoso adeus. Saímos. Em torno, as flores exalavam um agradável íssimo perfume, a luz plateada da noite. E ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros com fulgurantes corações de luz em praias distantes do universo e manados como nós, uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com a dignidade. Legal. Encerramos o livro, então, tá? Na próxima semana, nós vamos fazer Obreiros da Vida Eterna. Bom, nessa prece me chamou que atenção na prece que ele está falando em seu nome, em nome do alto, nós vamos semear o bem. É um compromisso que ele está fazendo, tá? Nós vamos acender a tua luz. Então, sempre tendo o chefão lá, tá? Nós vamos trabalhar para ele, tá? E vamos verter o bálsamo do amor, do chefão, tá? Então, pede fortificação, fortifica o nosso coração para isso, tá? E apaga os incêndios das paixões, porque nós ainda nos deixamos levar pela paixão, tá? Que paixão? o egoísmo, a ira, a inveja, tudo isso daí vira e mexe e pega a gente, tá? E com isso, então, a gente se converta em servidores fiéis da luz do Pai para sempre. Encerramos, tá? Alguma coisa? Tranquilo. Legal. Nelson, alguma coisa? Tá tranquilo também. Tchau.